E tão vivo, né? O Vini e o Boltz, que são os dois do Bombe B, tão vivo, ó. Que aí? Humilhado? Humilhado? Não! Que? Não tem tempo! Ganhamos! É o Fênix! Tem clutch! Hoje tem clutch dele! O Vini e o Imperial The Last Days contra a Team Spirit. Ainda sem som, mas a Imperial vem de Boltalha, Fallenzão, Fervine ele. Voltando ao Major, Fênix! Brasil! Estamos aí, velho! E a Team Spirit vem de Petsy Chopper, Magix, Dexter e Siren. Meu amigo, um minuto e dez aí, né? Dez, um minuto e nove, um minuto e oito, sete, tá aí. Dexter pegando aí, né? A primeira kill em cima do Vini. Ainda sem som, calma. Relaxa, quem tá reclamando que tá sem som na outra stream dos caras não tem nem imagem nem som, velho. Tá preta a tela. Então a gente tá no lucro. Fer, Caio, Fênix, é 3x4. A bomba compra a base. Tomou muito prejuízo, né? Tomou muito prejuízo. Beleza, Fer! A bomba é deles! Quer dizer, a bomba é nossa, né? A gente que não sabe que a bomba é nossa, ó. Ai, velho! Caramba! Esse round aí, ó! É 3x3, todo mundo com pouca vida. O Dexter tá ali, velho. Tem uma equação difícil pra resolver. Um tá olhando as costas, né? Que é o Fallen, acredito eu, que tá ali, ó, de olho no meio. O Boltz tá de olho. A gente não sabe ainda, ou sabe, da C4 do jeito que ela tá. Eu não sei se ela espota no radar. Tá ali, meu amigo. Meu amigo. Olha aí. Ai! Já sabe, já sabe. Calma. Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus, se esconde. Se esconde, Boltz. Se esconde, Boltz. Bomba plantada. Meu Deus. Meu Deus. 1x0 pro time da Spirit. É drama. Calma. Primeira armadinha, primeira armadinha. O Fallen tá de AW. Agora, velho. Ai! O Fallen tá querendo, hein? Tá querendo o jogo. Já põe a mira avançada aí. No escuro baixo tem smoke pra proteger ele. O Pets vai abrindo. Nossa, ele ia morrer ou não? Não. Não. Tá abrindo ali, né? Bem... Bem jovem aí. Cara, tá ali, né? De Blue Gems. Toda adesivada pet, esse tigrão. Tá ali, ó. Blue Gems é da hora. Ó. Ó. Beleza, professor! Ai! Ai! Que se travou, mano. Calma que tem Boltalha. Dava pra ele pegar essa segunda kill. Tá só esperando, tá só esperando, ó. Beleza, ele viu. Tomou bastante dano. O Fênix tá ali de olho. 4x4. Ó. Ai, calma, calma. Já assustou. E vem. É no Bolt. Põe no Bolt, cameraman. Caiu o primeiro? Não caiu o segundo. A B é dele. C4 vai ser plantada. Vantagem é da Spirit aí, hein? Com a bomba plantada, vantagem é da... Boa, ZH no plant? Uma. É agora, véi. Se tem fé, já deixa aí o F de Imperial no chat aí de fé, né? Porque tem... Ó. Hezinha. Hezinha. Nossa. Mais uma. Mais uma. Não tem. Ai, se ele levantar no timing certo... Beleza! É a mula do escuro. Ó, vamos! Vamos! Não tem kit! Tem kit! Cadê o kit? Meu Deus! Beleza, deu tempo? Boa, boa, boa. O Fallen tinha kit? Não tem kit. Não tem kit. Não tem kit. Não tem kit. Não temos kit. Meu Deus. Cara! Vambora, véi. Vambora. Ai, caramba. Como pegou, não pegou. Tamo armadão, véi. É quatro aí, né? Quatro rifles, uma Famas e uma W, véi. Tem as três M4, tem a Famas. Quatro a zero é começo. Eu sei que o quatro a zero no MD1 machuca. Mas aqui a gente não pode se desesperar também, não, véi. Tem jogo, tem jogo. Tem jogo, tem jogo, véi. Ó, beleza, Fer. Um por um. A vantagem acaba ficando mais, né? Pro TR, que tem mais espaço no mapa. Mas podia ser pior, véi. Molecada brava essa daí, né? Da Spirit, véi. Ó a posição do Fênix. Base bem forte, Gal. Molecadinha atira forte. Cara, jogador profissional não tá olhando esse canto do Fênix, viu, véi? Ó, ó. Ele tá bem, ele tá bem. Ele tá bem, ele tá bem, velho. Ele tá bem, ele tá bem, ó. Ó, ele tá... Ai! Ué! Fênix. Que beleza, Fer. Que beleza, calma. Não, 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 não. Que isso, Petsy? A C4 é nossa? A C4 foi pelo fundo, não foi? Ou não? Bota ele, bota ele, bota ele. Beleza, Vini. 2x1. A C4 é nossa. E o Fênix tinha W. O Fênix tem uma W honesta, velho. Não é o melhor AW do mundo, mas tem uma W honesta. E ele tem estrela, né, velho? Ele tem estrela, ó. Ó. Beleza. 3x1. Alô do Fênix, né? Que beleza. É isso aí, ó. O pai chegou, né? Olha. Tá aí. Pra quem nunca tinha visto o Fênix jogar Major, o Fênix é isso aí, ó. E Major é isso aí. Imperial 1, Spirit 4. E vambora, velho. Round, mais um round, né? Só tá tendo round muito importante. Esse daqui é mais ainda. Porque o time da Spirit não tá com muita arma. Tem Tec9. Tem Galhar. Tem aí pressão. Eles vão fazer uma entrada B. Tem, né, no AB ali o Boltalha, que tá no altar. E junto com ele o Vini, já coladinho na porta, velho. Já botou uma linha legal, hein? Ó, ele viu, ele viu, ele viu. Ó. Ai, ai, que beleza. Olha, que gostoso. Meu Deus, não. Pô, esse Petsy tá de brincadeira, cara. Tá 9 barra 3 o garoto. 3x2, era 2x5. Ó o Petsy. Ó. Meu Deus, cara. Acabou. Que isso, Petsy? Meu Deus, Petsy. E ele foi ligeiro, hein? Inteligente, velho. E o Petsy tá sem kit, mano. Petsy. Mano, era 2x5, Petsy, mano. Ace, então daqui a pouquinho aí vai ter o jogo do Mi BR também, velho. Vamos torcer aqui pra ser junto, né? Porque se não for junto é porque a gente perdeu rápido demais, velho. O jogo do Mi BR tá previsto pra daqui 30 minutos só. Então não vai dar pra ver tudo, Gal. Porque aqui o Imperial vira. Tá aí, mas tá ótimo, tá ótimo. Os caras deram um boizinho até, né? Ué. Porque tava meio que 10 minutos. Vambora, velho. 6x1. Hoje não pode ter 7x1, não, velho. HE. Olha o pique do Fallen. Ai, fotografou. Nossa. Nossa, fotografou. Mas pegou a info, né? Vem smoke. Vai girando aí pro Bombe B. No Bombe B tem dois, né? A mesma dupla. O Boltz e o Vini. Vini. Ó. Pegou a info. Opa. Vai smokear a porta. Estão olhando. Vai pro carro. Caiu o ferquero da base, né? Era ali a segurança. Já escutou, eles sabem. O cara do escuro já escutou. O Vini consegue matar o Petsy. Vem as flash. Vem Molotov no Vini que tá no carro. Ele sai da Molotov. Vai abrindo. Ó, beleza. Um cobrindo o outro. Cruzadinho. Beleza. E tão vivo, né? O Vini e o Boltz, que são os dois do Bombe B, tão vivos, ó. Que aí? Humilhado. Humilhado. Então? Que? Não tem tempo. Ganhamos. É o Fênix. Tem clutch. Hoje tem clutch nele. Tá pegando a pé do palco. Meu Deus do céu. É drama. É drama. O Boltz foi muito bode. Agora ele salvou o Vini demais, mano. Demais, demais. Demais, demais, velho. Você vê como é difícil entrar nesse Bombe B. O que que foi isso? Pausaram o jogo. Calma. Caiu a pressão. Tão quebrado, velho. Tão quebrado. Agora, hein? Aqui é o do Ralf, viu? Agora. Porque se perder esse aqui, vai cair a casa, velho, do financeiro, velho. Se cair os cinco aqui... É proibido perder esse round, velho. Spirit 8, Imperial 3, décimo segundo round, velho. É MD1. Pra quem tá chegando agora aí meio perdido, meio de ressaca aí, talvez é MD1, velho. Beleza, Fênix. Beleza, Fênix. Meu amigo. Mano, no fundo do Nicolau não entra, velho. Não adianta ir fundo, velho. Tá aí, ó. É 5x3. Pique do Fallen. Pique do Fallen. Beleza. Roundzinho limpo, hein, mano? Que beleza, velho. Mais um Pique do Fallen. Ó. Beleza, velho. Ó. Vamos lá. Agora já sabe, né? Já foi um perder a arma. Nós estamos precisando de economia aí, ó. Beleza. Maravilha. Dual a W, hein? Legal, mano. Dual a W, legal. 8x4. Vamos embora. Não dá pra desistir, velho. Eu vou acreditar até o final aqui, velho. Carro, muito jogo. Muito tudo ainda. O TR da Spirit é melhor também. De 62 a 50%. Melhor. Ó. Olha que beleza, Vini. Só que só tinha ele. Só tinha ele. Tá chegando? O Fallen tá chegando. O Fallen tá chegando. Tá. Pica nessa molotov. Como que não tá nem aí? Ai. Ai, caiu o Fênix. Pelo Smoke. 3x3. Pô, que os caras tá dando de bala também. Não tá escrito. Ó o botão, ó o botão. Chegando pelas costas. Daqui a pouco tem a mula do escuro aí, ó. 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 Beleza. Lá foi a mula do escuro. 3x2. Veio uma gaizinha. No pé. Deixou com 4. Maravilha, Fallen. É o com 4. É o com 4. Cerca ele. Cerca ele. Maravilha. Ó a B5. Porra, vambora. Vinal fez a boa aqui esse reanjei, mano. Segurou o Rush, né? Velho. Tipo assim, a Imperial não tomou um 9x6 até o momento. Você fala, porra. Ai, ó. É isso aí que nós quer, porra. É o Feiro ruxando. O Fallen ruxando. Todo mundo suave. Vambora, velho. 5x4. Último round do primeiro tempo. Vai esmocar a porta. Já atacou a flechazinha. Deixou o Boltalha cego. A B é deles. Pra bater em alguns lugares do mapa, a gente precisou largar um. E era a B, né? Vem a Molotovzinha. O Petsy. Tá ali só esperando. Backup 2 pela base TR. Olha lá. O Chopper, ó. Mar, que isso? O que que ele fez no Feiro agora, velho? Cara, aí é... Meu Deus. Valeu, valeu, valeu. 10x5. Valeu. Vambora. Eu acredito aí, ó. Ó. Só o Olhinho pegou a informação. Vai avançando aí o Petsy. Menino já mostrou que tem mira boa. Normalmente, nessa do Albereta, chama o round. Onde ela tá, o round é nela. Ó. Ai. Matou o primeiro. Beleza. Boa trade. Boa trade. Ai, HE. Não pegou tanto no Vini. Opa. Ai, quase. Não. O Rai era bom pro Vini. A curta distância. 3x4. Flashzinha pro meio. Vai entrando, ó. Bolts. Falem em Fênix. Contra 4. Beleza, Bolts. 3x3. Aqui eu quero mais. Eu não quero só plantar a C4, não, velho. Aqui tem que ganhar esse round aqui. Esse, no mínimo, plantar a C4. Mas não dá pra querer só isso, não. Tão olhando mais pro fundo aí a duplinha, né? O Trooper e o Magix. E tá lá o Siren no Bombe B. Vamos entrando pela varanda, ó. A C4 já tá pela varanda. Eles foram limpar o fundo, né? Agora que viram que não tem ninguém no fundo. A rapaziada já tá voltando pra fazer aí a cobertura desse Bombe A. Vem a Smoke. Flashzinha. Molotov. Caramba. Toda uma estrutura de utilitárias, né? Ó. Fallen. Vai abrindo. Vem a Flash perfeitinha. A Chopper. Meu Deus. Aí, Magix. Só sobrou o Botália. Ué, ué. Ué, ué. E aí, aí, e aí, cameraman? Porra, tá doidão, bicho? Aí, velho Vamp. Vê se pode. Ué, como é que você tá? Ué? Olha lá. Valeu. O cara nem perdeu nada. 11 a 5. É difícil. Vambora. É agora, velho. Pra tentar manter aí o ritmo, né? Metei round também. Pegou uma confiança, né, mano? Vambora. 14 Spirit. 5 Imperial. 20º round. Tamo de terra. Primeira vez agora, né? Do Fallen. Dia W. Ele tava jogando de scout nos outros rounds. Cai a HE já no pé do Vini. 50 de HP. Certinho ali, né? 49. Tem 1 minuto e 10 pra fazer a jogada. E vem. Fallen vai. Volta. Vini vai. Também volta. E calma. E calma. Calma. cai o Fênix. Agora já não dá pra ter calma, não. 30 segundos, velho. Tem Molotov. Segurou ainda, né? Recurso. Já chegou por trás. Vai avançando. Beleza. Vini 3x4. E vamos pra onde? 18 segundos. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Beleza. Ó. Já pegou mais. Tem que acertar esse tiro. Beleza. Porra, mas que round tranquilo, hein? Olha aí. E como trocar o pneu. Que beleza. Porra, isso aqui, cara. Aqui, ó lá. E guardaram, cara. Você... Que beleza. É, não é? Você aí em choque. Sem suar. Sem suar nem nada. Isso aí é um CS, cara. Isso aí é como você ver uma grande escuderia trocando pneu, né, velho? Nem que seja na última volta pra fazer a melhor volta, né, Gal? Aí. Mas uma hora troca. Vamos lá. Vamos fazer aqui a animação do Scorner. Ó. Deixa uma flash a mais ali. Eu faço as três. Uou! Buxa dois porra, né, velho? Faz a cara do flash. Tá aí, hein? Olha, tá aí, velho. Porra, tá aí. O flash colocou aí microfone na rapaziada. Igual de vazada, mano. Spirit 14, Imperial 6. Qual será a tática da Imperial agora, hein? Meu Deus, Magix. Segue. E o cara não morre, velho. O demônio não morre. A HE voltou nele mesmo. Olha, o Chopper. É 5x3 agora. 1 minuto e 30, né? 21º round. Bem, o Chopper consegue matar ainda o Fallen. Não temos dinheiro pro próximo round, velho. Não temos dinheiro. O Chopper tá ali dentro escuro. O Fênix nem desconfia, ó. O Fênix nem desconfia, velho. O Fênix tá ali dentro. Agora olha de um lado, olha de outro. Ele tá esperando esse avanço, ó. Nossa, os caras ainda olham tudo, cara. Meu Deus, o Pets tava com nada de vida. Nada de vida, velho. Teve uns rounds cruciais ali, velho. Começou pelo pistol, velho. É. Teve um pouco... Isso daí mesmo, velho. Vamos ter fé, velho. Aqui, fé, né? A partida tá difícil, mas fé no campeonato. Ainda não sabemos que hora, né? O horário a gente vai passar. Tem que ficar ligadinho o dia inteiro, né, velho? Como eu falei, esse primeiro dia é tenso, velho. Tem que ficar ligado. A gente não imaginava isso, né? Então, os horários agora... E até as próximas partidas. A tabelinha lá mudou, né? Se o time da Imperial perdendo aqui, a Imperial provavelmente no segundo jogo pode pegar uma Liquid. Eu tenho visto aí, Gal. Aparentemente, se o Mi BR perder, encaminha o Liquid e o Imperial. Não pensou nesse mundo de maneira nenhuma, né? Não, 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 não. Se a Enci ganhar, o Mi BR perder, e aqui a Speed ganhar, aí é Imperial e Renegades. Opa! E aí o Mi BR pega a Liquid. Opa! Isso se a Enci ganhar e o Mi BR perder. Se o Mi BR ganhar e a Enci ganhar, aí é Liquid. Liquid e Imperial. 3x3. Cara, tudo pode acontecer ainda, velho. Tudo pode acontecer. Já tem a fase A de 0-3, 0-3. Sai pra lá. Sai pra lá. Cara, quer um mundo legal? Quer que eu te apresente um mundo legal? O mundo legal é o seguinte, se a Imperial perder aqui, que não perdeu, o Mi BR amassa o time do time, acabou. Não, não tá perdendo nada. O que é ponto seu, velho? Onde foi esse, velho? Ah, velho. Ah, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri